O time da Caldense se prepara para enfrentar o Boa Esporte pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O jogo vai ser no próximo domingo, às 5 da tarde, em Varginha. O jogo duro, não só contra o Boa, mas a sequência agora é dura. O Berlândia, o patrocinense, o campeonato é muito difícil. Claro, tem o fator do clássico, como foi o jogo também da última partida do Mineiro lá. Mas a gente está com a cabeça boa, vamos lá simplesmente para pensar em fazer um bom jogo e conseguir pontuar. A equipe já conta com um reforço para o meio campo. A diretoria anunciou a chegada de três meio-campistas. A expectativa é muito boa, né? Um clube que, em todas as competições que disputa, tem feito grandes campanhas. Chega motivado, a fim de ajudar todos que aqui já estão. E em busca dos nossos objetivos, os objetivos do clube, para que alcancem voos mais altos aí. Estou muito feliz, estou muito motivado para que a nossa equipe realize muitas coisas boas durante a competição. Tenho certeza que isso vai ser possível. E é isso, trabalhar diariamente para que ocorra da melhor forma possível. Sinto honrado, né? Primeiramente agradecer a Deus e a Caldense pela oportunidade de estar disputando um campeonato longo, um campeonato bom, bem difícil de jogar. E a expectativa é grande, né? Espero fazer um bom trabalho e a gente possa almejar os objetivos do clube. A Caldense, até agora, no Campeonato Brasileiro da Série D, tem uma vitória e uma derrota. Para o técnico Marcos Paulo Gripe, esse reforço no meio campo é bem-vindo. Peças importantes, que eu estava sacrificando o Denilson, que não é uma posição dele. Ele tem outra característica de jogo. A chegada do Patrick, acho que vai ajudar bastante essa função da criação do Denilson.